E foi registrado em um parque de diversões no bairro do Jacintinho, em Maceió, na noite deste último sábado. Por volta das 21h, uma pessoa morreu e outras ficaram feridas. De acordo com as informações do relatório do Centro de Integrado de Segurança Pública, o atentado aconteceu na Praça do Mirante. A guarnição da Força Tática do BP foi acionada e, ao chegar ao local, foi constatado o óbito de uma vítima pelo Serviço de Atendimento Móvel e de UGES, o SAMU. Segundo populares, houve vários disparos de armas de fogo, mas eles não souberam informar os autores dos disparos. Mas, trazendo mais detalhes, que aí não ficou só numa tentativa, realmente houve sim um homicídio, foi confirmado. Nesse tiroteio que houve ali na praça, quatro pessoas ficaram feridas, vendo uma a óbito. Quando a equipe chegou, o jovem de aproximadamente, também de 21 anos, de 20 anos a 21 anos, estava caído e foi constatado aí o seu óbito. As imagens mostram a correria, porque era um parque que estava ali, tinha muita gente. Então, foi um corre-corre grande, porque as pessoas não sabiam de onde estavam vindo os disparos de arma de fogo, o que, de fato, estava acontecendo naquele momento. Então, as outras três pessoas foram socorridas para o Hospital Geral do Estado, que é o HGE. Uma mulher morta.